Alô, alô! Alô, alô! Agora não estamos mais de táxi, estamos na Bienal de São Paulo e temos aqui presentes para as pessoas que nos substituíram na PUC, realmente foi bastante... Ó a Vitor Neck, ó, o que espera aqui, ó. Muitos jornais, jornais artísticos. Então, a gente tem aqui uma história na Bienal que é uma coisa muito interessante. É o seguinte, era uma vez um grupo de alunos que recebeu uma tarefa para fazer uma redação sobre o processo criativo. E os alunos fizeram festa, passearam, não fizeram trabalho com mais urgente, não fizeram, procuraram estágio, não fizeram nada. Chegou no dia de manhã, acordaram lá às sete da manhã, um ligou para o outro e disse, cara, tu fez alguma coisa? O outro diz, eu não fiz nada. Então vamos fazer um trabalho sobre pessoas que estão precisando fazer alguma coisa e não conseguem. Então, chegam na aula do professor e apresentam uma redação sobre o que eles não conseguiram fazer. Muito bem, senhoras e senhores, isso acontece apenas nas salas de aula, pelo mundo inteiro também acontece na Bienal de Arte, um evento respeitadíssimo. Então, onde temos um andar com a maravilhosa arquitetura modernista, aqui, inteiramente vazio. Não está tão vazio porque tem um guardinha ali, ó. Tem um guardinha. Felizmente, se ele passar por perto, a gente já pede a opinião dele também. O fato é que a Bienal, esse ano aqui em São Paulo, ela está bem menos movimentada do que outros anos. Talvez porque as obras sejam um lixo. Na minha modesta opinião de artista. Temos uma pessoa qualificada. que já expôs na Bienal do Mercosul e na Bienal V. Eu diria o seguinte, se a gente sacar esse prédio bacana aqui, que é um prédio super bacana, as obras que estão aqui, na sua maioria, elas poderiam aparecer tranquilamente na Bienal do Mercosul e elas seguramente se sentiriam em casa. Inclusive, ele aponta ali, ó. Ali aparece uma obra de arte, mas não é, ó. É um lixo. Aquele prédio escuro ali. Inclusive, a valorização da arquitetura aqui, então a gente vê todo o espaço aberto. Isso nos traz o seguinte questionamento também. A gente olha e a gente começa a ficar em dúvida, né? A gente olha aqui esse andame, fica em dúvida. Ah, eu acho que eu acabei de entender isso. Acabei de decifrar o mistério. Aquilo ali, na verdade, que você apontou antes, o que está lá em cima, na verdade, aquilo é uma metáfora do que está lá em cima. Aquilo é uma metáfora do que está lá em cima. Talvez a verdadeira obra de... O próprio local já tem essa consciência de o que está lá, está aqui também e é tudo um lixo. É, na verdade, é o macrocosmo dentro do microcosmo. É a arte quântica, senhoras e senhores. Estamos agora nos dirigindo ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Muito bem, senhoras e senhores, então, Tiziano está tranquilo descendo na escada rolante. Eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais temerária. Nesta bienal aqui também eles fizeram um tubo que desce nos vários andares aqui. Os rapazes aqui que trabalham no evento me garantiram que até 120 anos, ou 120 quilos, a pessoa pode descer. Vamos tentar, né? Vamos lá. Pode gritar. Entra pela frente. Aí, só sobeita. Sobeita, vai filmando. É. Só vai assim. Assim. Não, assim. Assim? Não, me dá os braços aqui. Assim. Tá. Segui o celular assim. Assim. Assim, sem perigo nenhum. Só que o celular vai seguir lá embaixo. Falou aqui, ó. Valeu. Deu certo. Aí. Senhoras e senhores, arte interativa é isso aí. Vamos ver. Cadê o Tiziano? É sério. É realmente uma pena que esse ano avianal aqui em São Paulo não esteja tão interessante ou talvez tão variada como em outros anos. Porque eu já vi muita coisa boa aqui. E é uma entidade, um acontecimento de arte que movimenta bastante o país e artistas de todo mundo. Eu acho que a pianal realmente não precisa ser apenas um mostruário de grandes artistas, de grandes coisas. Você não precisa trazer uma mostra do Goia ou do Picasso. Cada dois anos. Mas tentar quebrar o molde que a gente normalmente espera, que a gente normalmente encontra e fazemos uns mashups, umas misturas de tecnologia, pode ser algo bem interessante. Puxa vida! E quem encontramos aqui do lado de fora da vianal? Tiziano! Estou captando áudios aqui, vejam. Ah, eu já estou... Tomando um cigarrinho e captando áudios com o meu pendrive. Muito bem, estou captando vídeos. Então cada um com a sua família. Cada macaco no seu galho. Cada macaco na sua família. Vamos lá, onde é que é o caminho? É seguindo aqui em frente. Vamos lá. Bom, senhores e senhoras, nossos queridos ouvintes e realmente vários alunos que estão nos assistindo. Agora aconteceu o seguinte, a qualidade das obras que postam aqui na vianal provocou isso aqui, um dilúvio sobre o São Paulo. Detalhe que não conseguimos entrar no museu. É exatamente, sabe por quê? Porque a gente se rendeu ao consumo. Ficamos na lojinha. Mostrou errado, tem que mostrar o logo aqui bonitinho. Ah, é isso aí. Opa! Banchoque. Exatamente. Então, nos rendemos ao consumo desmedido. O Chico estava muito entretido com as bugigames que ele estava comprando. Exatamente. Não viu que a Marisa Orde passou pela gente? Nem viu a Marisa Orde. Nem viu a Marisa Orde. E tem que passar por lápis, pessoal. Cada um com as suas prioridades, né?